MÚSICA 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 It's me, Mario! MÚSICA 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 Mas a mamada corna é boa, a gente nunca esquece A mamada corna é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocate Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocate MÚSICA 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 Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na Volanda Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas não podia Eu sou Hitme, Mario Eu sou It's me, Mario 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 E aí piranha Quem tá tocando o DJ da ZL, caralho Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu Ele me arrastou bateta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem Novinho Eu nunca vi Eu nunca vi ninguém fudendo com você Eu nunca vi ninguém fudendo com você Mário 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 Mário